Noite de amor, meu bem, noite de amor Tempo de outrora dos amores e das paixões Passado lindo que o vento já levou Na nossa mente são belas recordações O Barrel Gun é um género, seu género da música pop Com um som animado e cativante, criado e comercializado Para atrair pré-adolescentes e adolescentes Eu fui te buscar para ir dançar Bem encostadinhos eu não resisti Então te pedi para te beijar Com teu rosto lindo tu para mim olhaste Eu fiquei tão louco, parei de dançar Sem nada a dizer, teus lábios se abriram O tempo parou ao te beijar Noite de amor, meu bem, noite de amor Tempo de outrora dos amores e das paixões Passado lindo que o vento já levou Na nossa mente são belas recordações Noite de amor, meu bem, noite de amor Tempo de outrora dos amores e das paixões Passado lindo que o vento já levou Na nossa mente são belas recordações O género era predominantemente um fenómeno de singles Ou seja, canções soltas em vez de álbuns completos Acabou a dança sem me perceber Tu continuavas agarrada a mim Com teu rosto risonho dizias baixinho É a primeira vez que beijai assim No fim desse baile foi uma loucura Ela e eu sozinhos fomos passear No silêncio da noite ouvi uma voz Eu sou toda tua, volta-me a beijar Noite de amor, meu bem, noite de amor Tempo de outrora dos amores e das paixões Passado lindo que o vento já levou Na nossa mente são belas recordações Noite de amor, meu bem, noite de amor Tempo de outrora dos amores e das paixões Passado lindo que o vento já levou Na nossa mente são belas recordações De acordo com o Old Music O Bubble Gum é um estilo de música pop leve e cativante Que foi uma força comercial significativa No final dos anos 60 e início dos anos 70 Eu vou me apensar No beijo que damos com tanta tenura Presos um ao outro nos laços de amor Dá para imaginar aquela aventura Sentiste o prazer ao te acariciar Eu, aquele baile, não vou mais esquecer Desse beijo me ajudado a dançar Hoje ao recordar só nos faz sofrer Noite de amor, meu bem, noite de amor Tempo de outrora dos amores e das paixões Passado lindo que o vento já levou Na nossa mente são belas recordações Noite de amor, meu bem, noite de amor Tempo de outrora dos amores e das paixões Passado lindo que o vento já levou Na nossa mente são belas recordações Noite de amor, meu bem, noite de amor Tempo de outrora dos amores e das paixões Passado lindo que o vento já levou Na nossa mente são belas recordações Noite de amor, meu bem, noite de amor Tempo de outrora dos amores e das paixões A canção do Faina é um subgénero É um subgénero da canção do trabalho O canto do trabalho é tipicamente uma canção rítmica e capela Cantada por pessoas e que trabalham numa tarefa Muitas vezes repetitiva O canto do Faina é um subgénero da canção do Faina O canto do Faina é um subgénero A canção do Faina é um subgénero Uma música de trabalho é uma peça de música Intenamente ligada a uma forma de trabalho Seja cantada durante a realização de uma tarefa Ou uma música ligada a uma tarefa Que pode ser uma negativa de inscrição Ou canção do protesto conectada Muitas vezes repetitiva Amém. 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 Estas cantigas ou canções de Cartoon Fine nasceram do trabalho coletivo sob variedade de pessoas que juntaram um grupo para executar uma tarefa comum. Amém. 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 Os cantos de trabalho são talvez as primeiras canções criadas pelo ovo. Amém. 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 A canção de verão é aquela que mais impacto mediático causa na sociedade durante os meses de verão. A forma radica na seguinte receita, um instrumento fácil de atender, muito para dançar e uma media fácil que não se esquece facilmente. Eu não consigo parar de espirrar, no verão os dias ficam maiores, no verão as roupas ficam menores, no verão o calor bate recordes e os corpos libertam seus suores. Eu gosto é do verão, de passearmos de preixa na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é que é. São também consideradas canções de verão, aquelas como, por exemplo, o Danício da Coca-Cola em 2004, ou aquela que acompanhou a Copa do Mundial de Futebol de 2010. No outono passo a noite a tossir, no outono há folhas sempre a cair, e a chuva faz os prédios ruir. No inverno o Natal é baril, no inverno é nem gripado e febril. No inverno é verão no Brasil, e na Suécia suicidam só os mil. Eu gosto é do verão, de passearmos de preixa na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é que é. Eu gosto é do verão, de passearmos de preixa na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é que é. Na altura em que são lançadas estas canções de verão, normalmente passam muito nos mídia e também em bares e discotecas. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é que é. Patrocinado por uma bebida qual é que é. 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 Qual é que é.